Música Eu estou aqui na primeira vez na conferência nacional, junto com as minhas companheiras e companheiros da assistência em busca de melhoria para os nossos serviços. A conferência hoje a gente vai discutir, são seis eixos, que a gente vai ter discussões. Eu estou no grupo da gestão do trabalho, aqui eu defendendo a municipal, eu estou defendendo e porque, como eu acho, que o trabalhador que não tem, que é precarizado o trabalho, ele não pode dar uma qualidade do seu serviço. Então, eu estou no grupo 3, na reunião 3, que é a gestão do trabalho, que é justamente para a gente juntar entre todos nós para um serviço de qualidade para os nossos beneficiários. Música